Ao vivo, pra falar sobre um caso onde os bombeiros foram chamados para conter vazamento de cloro. Gabriel, boa noite. Oi, Branquinho, boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Exatamente, isso aconteceu na cidade de Anápolis. Inclusive, a gente vê aí os equipamentos que os militares utilizaram pra fazer a remoção desse cilindro de gás de cloro lá na cidade. Tudo aconteceu no bairro Jundiaí, um bairro nobre da cidade. Ao que tudo indica, algumas pessoas que trabalham com reciclagem acabou pegando esse cilindro em um local e levou pra casa. Só que quando eles estavam na casa, eles perceberam que existia um vazamento ali na válvula de fechamento desse cilindro. Eles então ligaram para o corpo de bombeiros na madrugada desta terça-feira. O corpo de bombeiros se mobilizou e foi até essa residência e lá eles fizeram o isolamento e evacuou essa casa. Então, uma equipe especializada foi até o local e eles então fizeram ali a remoção desse cilindro de gás de cloro. Esse gás de cloro é utilizado para fazer o resfriamento de alguns equipamentos e até mesmo para fazer a limpeza de piscinas. E aí, quando o corpo de bombeiros chegou no local, eles perceberam que de fato esse vazamento estava acontecendo no registro ali desse cilindro. E eles então fizeram a remoção e uma empresa responsável foi no local e retirou esse cilindro. Felizmente, ninguém ficou ferido, viu, Branquinho? E graças a essa ação rápida aí do corpo de bombeiros, eles também evitaram danos ao meio ambiente. Se esse gás entrar em contato com os seres humanos, por exemplo, na pele, nos olhos, pode ocorrer ali queimaduras e até sufocamento. Então, eles levaram esse cilindro ali para casa sem nenhuma recomendação. Perceberam que o gás estava vazando ali pelo registro e acionaram então o corpo de bombeiros. Tudo aconteceu em Anápolis nesta madrugada. Muito bem, Gabriel Almeida Alvivaço lá junto com o Juscelino Noleto. Gabriel, gostei da camisa, hein? Camisa aí é de caboclo granfino, hein? Ó, rapaz, essa aí tá... É, olha, olha a camisora dele. Ó, deixa eu te perguntar. Gabriel tá lá na central de flagrantes, viu, gente? Gabriel e os seus B.O.s. A Gangue da Lazinha versão 2024 tá por aí já? Tá sim, viu, Branquinho? Estão já presos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a polícia. Tá aqui com a gente também pra trazer todos os detalhes aí dessa prisão. Pessoal, não brinca não, viu? Muito bem. Gangue da Lazinha, né, pessoal? Pra quem é mais antigo aqui em Goiânia, a gente falava era a turma que furtava, roubava ali no centro, umas mulheres, inclusive. Só que Lazinha não tinha nada a ver com essa galera, não. Lazinha era um agente lá da polícia civil que era o terror dessas gangues aí, que prendia mesmo. Daqui a pouco o Gabriel volta aqui com a gente trazendo essa história. Lazinha, inclusive, já até aposentou. Se ela tá assistindo Cidade Alerta, assiste sempre. Beijão pra ela.